Pokémon Ultra Sun com o time do Professor Kukui? É possível? Bom, vamos para as regras Só podemos usar o time do Professor Kukui em batalha e não podemos usar Itens em batalha E se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu like, se inscreva e ativa o sininho Quem comentar primeiro aparece no próximo vídeo Assim como fez o Isaac, que comentou o presunto e mortadela, bora! Como vivemos no Havaí, pegamos um bronzeado e damos o nome do protagonista de Kukui O Kukui pode ter qualquer inicial, dependendo qual inicial o protagonista escolhe Decidi pegar o Póprio porque eu nunca tinha usado, ok? Chegamos no nosso rival Hau Como o item é fraco contra o tipo aquático, derrotamos nos Water Gun Essa luta eu esqueci de gravar o início, mas o Póprio derrotou os dois Pokémon do Hau sem qualquer dificuldade Na quadra da escola aparece o que parece ser um drone, mas me disseram que é um Pokémon chamado Magnemite E a gente captura, evidentemente E chega mais Donald Trump, digo, Gun Shoes Vamos lá Magnemite é resistente por causa de sua tipagem e deixar paralisado é uma boa Acertamos o Thundershock no Yungas E então, com o golpe que acerta ambos, derrotamos o Gun Shoes Vamos atacando com o golpe fada e ele resiste bem Ficou paralisado um turno que nos garantiu a vitória É bom demais Póprio evolui para Brioni no nível 17 E vamos para a próxima luta contra o Hau Ele realmente gosta de me enfrentar, não é? Bom, ele começa com o inicial, então trocamos para Brioni e derrotamos em Water Gun Próximo é o Pikachu e entre o Pikachu e o Magnemite, acho que o Magnemite leva vantagem Vamos atacando com o Tackles e Magnet Mom E Magnet Mom é a melhor escolha, depois de muitos derrotamos E por fim aparece o Noibet que vencemos no Thundershock E depois de fritar o Hau várias vezes, chegou a hora de enfrentarmos o Kakuna da Ilha Digo, Gahuna Tendo Pokémon que tem golpes tipo fada, facilita Mas o Machop deu trabalho Ainda assim, conseguimos Contra o Makuhita, golpe fada não tira tanto E por algum motivo ele ficou só dando o Sand Attack Então decido trocar para o Magnemite que vence em Thundershock Bem, o último Pokémon que é o Crop Brawler A Brioni retirou bastante dano E aí, Magnemite da Thundershock e vencemos Bom demais Chegamos então em Ten Carrot Hill E depois de tanto procurar encontramos o Rock Ruff Eu não tenho planos de sempre pegar ele Mas novamente é um outro time em que ele está O que eu posso fazer, né? E ao sul da Rota 1, numa área protegida por pedras Encontramos o Mantilex que está segurando Leftovers E a chance do Mantilex segurar Leftovers é de 5% E a gente captura pra nós, é claro E na Rota 3, nas sombrinhas encontramos um Rufflet Ou então, dois E Hal chega mais Torquato já começa no Z-Move e nós damos Tackle O problema é de usar o Mantilex em batalha Que ele evolui por felicidade E caso ele desmaie, perde essa felicidade Tivemos de trocar para o Brioni derrotar Aparece então o Pikachu e damos dois Rock Crow O segundo sendo crítico Noibet cai em apenas um Rock Crow E aparece o Eevee que fica reduzindo o ataque Atacamos como dá e Rock Ruff é vencido Pegamos então o Rufflet e derrotamos no Wing Attack Chegamos no seu Gladion E damos um Hound Claws e Wing Attack Infelizmente eu achei que estava enfrentando um Zulbat Mas era um Zorua E bom o Mantilex o derrota Contra Zulbat ataco com um Ship Away Agora falta apenas o Type No que é normal Ele é bem resistente e Magnemite termina o serviço E hora do segundo Totem Me chame de Geu Porque eu estou destruindo ídolos Dei Wing Attack no Arachonid que mas tirou muito pouco Magnemite paralisa então no Thunder Wave Com a Brioni vento de dar o golpe fada Na minha mente ele só chamava um Pokémon Mas em breve chamará outro Pois é, e ele chama o Masperain Com o Mantilex dentro da Army Ninja para aumentar a Especial Defesa Deathless Curl para aumentar a defesa Mas de qualquer forma ele ainda se curava com o Lich Life E não conseguimos vencer Na revanche a gente paralisa o Arachonid E aproveitamos para paralisar o Dull Spider Rufflet luta bem demais Ele deu dois Big Attack no Arachonid que quase o vencem Mantilex recebe o Lich Life e ataca um Ship Away Infelizmente ele se cura com o Lich Life Ficou paralisado e caiu no restante dos Ship Away Contra o Dull Spider atacamos com o Ship Away E eu lembro que era punk de lutar com o Mantilex Porque ele perde felicidade Mas eu acabo mantendo e a gente vence igual E encontramos o Totten Marowak Que geralmente é uma luta bem difícil Mas a gente usa Hydro Vortex e ele cai de primeira Isso é muito bom A gente prepara um rango gostoso e aí vem um Pokémon Parece a minha cadela que aparece do nada Quando sente cheiro de comida E o bom Laurentiis derrota Mantilex e chama o Keklion Magnemite paralisa e Laurentiis ainda me derrota com o Golpe Lutador Bryony foi derrotada e Keklion leva o Golpe de Pedra E perdemos com Rockruff Com o Zemul Voador derrotamos a Laurentiis E eu fiquei nervoso Porque o Keklion tinha virado tipo Pedra Então ataquei com o Golpe Normal e depois com Voadores E assim vencemos e foi por pouco Rockruff é o primeiro Pokémon a ficar completamente evoluído No nível 25 ele evolui para Lycan Rock Lycan Rock é o Pokémon Lobo Ele é do tipo Pedra Na sua forma de dia ele tem as pedras afiadas em sua crina Que podem cortar como facas Lycan Rock desgasta sua presa gradualmente Antes de acabar com ela E os stats dele são bons Tem bom ataque e boa velocidade E vamos enfrentar a Olivia Bryony derrota a Anorith Vem o Lilip e deveria ter trocado Então dei Ankor para ele ficar dando apenas Diga Drain Usamos então o Rufflet para atacar com o Aerial Waste Mas não é o suficiente Além disso ele aumentou todos os stats Não teve o que fazer perdemos Na revanche a gente começa então com o Magnemite Que dá bastante dano Anorith quase me vence Trocamos para o Rufflet e o vencemos em Aerial Waste Lilip fica paralisado e derrota o Rufflet A gente dá a Minise algumas vezes Damos alguns Screech E mesmo assim o Body Slam nem tira tanto Detalhe que ele se cura Lilip cai e por fim Com o Bryony usamos o Zimuvo Aquático E vencemos finalmente a Olivia E a gente chega finalmente de novo no HAL Trocamos para o Lycan Rock Damos Accelerock e ele nos derrota Toro Cat cai em Bubble Beam Rufflet com o Zimu Voadora Derrota o Lithium em dois golpes Contra o Alolan Raichu Damos alguns Body Slam E aqui eu troco para a Gnemite Mas eu viajei O Alolan Raichu me venceu Bryony resiste ao Psychic Era só ele ter me atacado com golpe elétrico E Taurus vence todos os outros três pokémons restantes E mesmo assim Mantilex sendo derrotado e perdendo felicidade Ele evoluiu para Snorlax Tá bom Snorlax é o pokémon dorminhoco Ele é tipo normal Quando solicitado a fazer um esforço sério No entanto Ele aparentemente demonstra um poder incrível Snorlax é um pokémon formidável Ele tem 160 de HP 110 de ataque E 110 de especial defesa Ele é top demais Magnemite no Reel 30 Eu evolui para Magneton E Bryony no Reel 34 Eu evolui para Prima Rina A minha prima Rina E ela tem o golpe Sporking Area E eu posso ser honesto? Eu não conhecia esse golpe Então desacelerei o emulador E eu pude ver esse golpe E cara Que golpe bonito Além disso Ele também é um golpe Que tira muita vida E acerta em área Ele é bom demais Prima Rina é a pokémon solista Ela é tipo aquático e fada Para a primarina Cada batalha é um palco Ela derruba a sua presa Com belos cantos e danças Ela tem incríveis 126 de especial ataque E 116 de especial defesa Ela é muito boa É sério E vamos de Totten e Togedemaru O Snorlax dá bulldoze no Togedemaru Que infelizmente tem muita defesa Essa luta é sempre difícil Porque as vezes eu fico flinched As vezes ele se protege E o Skarmer ainda dá Tormis Que me impede de usar Dois ataques em sequência Damos um crítico no Togedemaru E começamos a dar Tritec congelou Mas ele se descongelou No próximo turno Foi inútil Sobrou a primarina Então atacamos com o desmove de água E o Skarmer cai no E aí o Skarmer cai no Sparking Area Muito bom E vamos enfrentar o Guzman Líder do Team Skrull Goliza Pod recebe o Body Slam crítico Damos Rock Tomb no Masquerain Magneton cai em Thunder Shock E Goliza Pod é vencido Pegamos o item desmove da primarina E o golpe em Sparking Area Vira Oceanic Operetta Isso até me lembra Um bombom Da Garota Operetta E mano Que golpe da hora Vocês podem ver É uma Jenk Dama Aquática E ela ainda Cumprimenta o público Enquanto chove Que diva Que golpe maneiro Num ambiente altamente magnético O Magneton passa de nível E evolui para Magnezone Magnezone é um Pokémon Área Magnética Ele é da tipagem elétrica e aço Ele usa o radar Para monitorar seu território Intrusos são rapidamente eliminados Com Hyper Beam Magnezone tem 150 de defesa 130 de especial ataque Ele é um ótimo Pokémon Novo Totem Vamos lá Com Lycorock Damos Accelerock Para poder o mais rápido possível Tirar o Disfarcer Do Mimikyu Com Magnezone Damos Volt Switch Eu achei que o Banet Seria mais rápido Aí ele daria Curse Ele acabaria se derrotando Mas não aconteceu Rufflet dá Rock Tomb No Mimikyu Para reduzir a velocidade Com Snorlax Damos Bulldoze E Mimikyu Perde ainda mais velocidade Reduzindo várias vezes A gente acaba Então com a Primarina Usando os imovos dela E o Mimikyu é vencido Cara Pode aplaudir E atacamos Com o Alp de Fadas E vencemos E foi Easy E agora A gente enfrenta O Brabíssimo Guzma Bora lá Trocamos para o Snorlax E damos Rock Slide Glizzopod Derrota o Snorlax E ele é derrotado Em Discharge Rufflet Ataca com Aerial Ace Mas não funciona Lycanroc derrota No Rock Slide Masquerain Cá em Continental Crash E vamos enfrentar O Gladion O Golbat chega Mas será que é um Golbat? É sim E o Type No Fica paralisado E vencemos E damos vários Body Slam No Zoro War E a gente chega No Kahuna Nano Bom Ele começa com o Sable Lie Que ele capturou Numa Ultra Ball Sable Lie Leva um Rock Slide Croc Rock resiste Aos golpes voadores E cai no Break Break Sable Lie Me deixa flinched E desvia do Rock Slide Oh dificuldade hein Depois o Nano Cura o Sable Lie E caramba Levamos crítico E erramos de novo Foi bem chato Pegamos a Primarina E damos Moon Blast E derrotamos E aqui eu acabei Vencendo o Guzma Não gravei Mas eu acabei Perdendo só 2 Pokémon Então foi de boa E Luz a Mini Vamos lá Magnazone derrota Clofable em 2 Flash Cannon Lupen derrota a Primarina Rufflet foi derrotado Lupen cai em Stone Edge Lilligant Recebe 2 Body Slam E cai em Flash Cannon Beware Recebe uns Brick Break E a gente derrota Em 2 Discharge Chega uma lot E ele não deu golpe de água Então a gente acabou derrotando Olha só Chegamos no majestoso Komuo O Totem do tipo dragão e lutador Atacamos com Moon Blast A gente só não derrotou Porque tem uma Berry Que reduz o dano Desse tipo de gol Scissor deu Light Scream Vamos atacando com Discharge Com Light Rock aproveito Pra sair quebrando tijolos E telas E fim Aproveitamos para paralisar o Komuo Então vencendo a velocidade Derrotamos com Moon Blast E Scissor nos derrota E vencemos com Body Slam E hora de enfrentar o formidável Necrozma Necrozma recebe Thunder Wave Mesmo assim ele me vence em velocidade Com Primarina atacamos com Moon Blast E reduzimos o especial ataque dele Tivemos sorte que ele ficou paralisado duas vezes Damos Ice Wind E finalmente vencemos na velocidade Então Primarina com Focus Sash Derrota Necrozma E Moon Blast Chegamos no Totem Rebombi Magnezon da Flash Cannon Então continuamos atacando assim E por alguma razão a Blissey resolveu nos atacar Ela deu Helping Hand Mas a gente resiste com 1 de vida Blissey nos derrota E damos Body Slam E vencemos facilmente E aí vencendo o Totem O Roughlet aproveita e evolui para Braviary Finalmente No nível 54 Braviary é um Pokémon valente Ele tem a tipagem voadora e normal Quanto mais cicatrizes tem na frente Mais herói que é considerado E aqueles com muitas cicatrizes nas costas São re-nicularizados pelo seu rebanho Braviary tem 123 de ataque e 100 de HP Bom demais E a gente vai enfrentar a última Kahuna A Rapu Golurk resiste ao Sparking Area Mas é derrotado Muddesdale é derrotado em Sparking Area Flygon cai em Ice Wind Dão Aerowaste no Gastrodon E damos Body Slam E paralisamos Ele se cura da paralisia Mas é vencido em vários Body Slams E antes de subirmos o Monchil Lá naquila A gente enfrenta o Gladion Crowbat cai em Discharge Lucario cai em 2 Sparking Area Zoroark recebe Flash Cannon E depois Acceler Rock Silvele recebe Stone Edge duas vezes E vencemos com tranquilidade Aluna Vulpix foi encontrada no Monte Lá naquila E capturada Com a Ice Stone A gente evoluiu Vulpix para Nine Tails Nine Tails é como um raposo Ele é tipo gelifado O motivo pelo qual ele guia as pessoas Até a base da montanha É porque ele quer que elas se apressem E saiam de uma vez O Aluna e Tails tem uma boa velocidade E especial defesa Gostaria que tivesse um pouquinho mais Especial ataque Mas eu gosto da tipagem E bora recap Para o time Temos o Aluna Nine Tails Com nível 59 Tem habilidade Snow Cloak Que aumenta a invasão Durante Hail Está segurando o item Ice on Z Que dá Z-move de gelo Ele tem os golpes Ice Beam Dazzling Gleam Hex e Extra Sensory Snorlax com nível 60 Conta a habilidade Immunity Que o impede de ficar envenenado E tem Leftovers Que regenera 1 16 avos Do HP máximo a cada turno Os golpes são Body Slam Rock Slide High Horse Power E Crunch Magnus One No nível 64 A habilidade Sturdy Que quando se dá com a vida cheia Seria derrotada em um só golpe Resiste com um de vida E tem Electron Z Que permite dar-os de move elétrico Golpe Strike Attack Flash Cannon Discharge Thunder Wave Primarina nível 62 Com golpes Psychic Sparking Area Ice Beam E Moon Blast Que golpes incríveis Habilidade Torrent Que quando o Pokémon Tem um terço de vida Ou menos Aumenta o dano Dos golpes de água Em 50% O item é Primarion Z Que concede Z-move específico Para o Sparking Area Lycan Rock Com nível 63 Com a habilidade Stand Rush Aumenta a evasão Durante a tempestade de areia Lycanion Z Que concede Z-move diferente Para o Z-move do Lycan Rock Com Stone Edge Golpes Stone Edge Accelerock Crunch Brick Break Brave Area No nível 58 Com a habilidade Sheer Force Que aumenta o dano Nos golpes E evita os efeitos secundários Desses golpes Que eu tenho Apenas o Rock Slide Se beneficia E tem Flying On Z Que permite dar-os de move Dos golpes voadores E golpes Hound Claws Rock Slide Super Power E Brave Bird Moline Meu parceiro Só bora Chega um class Que eu não tô a fim De ficar vendo Tu dar vários Spikes Leva aí Um Gigavolt Havoc Contra Doug Thrill A gente derrota Em Sporking Area Damos Super Power No Magna Zone E após isso Derrotamos em High Horse Power Metagross Derrota Snorlax E aproveito E uso Discharge E em breve By Sharp Cai em 3 Discharge Também Olivia partiu Contra o Armaldo Já o paralisamos No Thunder Wave Derrotamos no Discharge Contra a Probopass A gente inventa De dar Brick Breaks E funciona Porque é 4x Super efetivo Credit é o próximo E tivemos sorte Da crítico É claro que se cura Mas 2 Break Break A gente vence Chega Jika Leaf A gente dá o Break Break Mas acaba não derrotando A gente dá Ice Beam Que foi péssimo Sporking Area Então derrota E Like a Rock Foi vencido E aí a gente chega Na especialista Tipo Voador Brave Area Vencido na Descarga Elétrica Vem Halucha Que é vencido No Moon Blast Prima Nina Tá com Moon Blast Ice Beam 2 Cannon Nos derrota E ele cai Em Stone Edge O Recorder Desse estilo Cai em Stone Edge Fácil E a Cerrola Partiu Ela é especialista Tipo Fantasma Banette Cai em 2 Flash Cannon Pell Sand Leva Golpe de Gelo Delmiss cai Em 2 Ice Beam E damos Accelerock Duas vezes No Frost Less Drift Gleam Cai em Stone Edge E vamos enfrentar O nosso rival Raichu me derrota No Focus Blast Alana Raichu Cai em 2 Body Slam Taurus Vence o Snorlax E acaba sendo derrotado No Super Power Damos Brave Bird No Corbominable Que resistiu por pouco Então vencemos ele Em 2 Dazzling Gleam O Incineroar É vencido em 2 Sporking Area Lithião Resiste ao Ice Beam E vence no ataque rápido Então o Magnezone Derrota em Flash Cannon E o próximo Pokémon É o Noiver Atacamos com o Z-Move Elétrico E assim o vence Mesmo sem ser Super efetivo E cara Que time da hora Esse do Professor Kukui E eu não tive dificuldade Na maioria dos Totens Cara eu gostei demais Desse time Alguns Pokémon Eu já havia usado De fato Mas o Magnezone É muito bom E eu amei usar a Primarina Sério Eu fiz uma tipagem Tão boa com ela Ela é uma Pokémon Tão boa E cara A Lore dela faz sentido Eu era preconceituoso Porque ela é meio que uma fada E pá Mas ela é top Sério Que time da hora E eu gostei demais E se você quiser ver Um desafio Onde eu utilizo O time do Gusma Clica ali no vídeo Beleza Deus abençoe vocês Falou Falou Tchau 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 Tchau